As três equipas, Hungria, Portugal e a equipa de arbitragem. Na primeira jornada iremos ter uma França-Alemanha que tem a ver com a vacinação, mas de facto... As equipas e para os hinos nacionais, até já. O entusiasmo num enquadramento espetacular com o aquecimento por todo o tempo até o início. Título neste Euro 2020, primeira adversária. A presença do número 7 na camisola Cristiano Ronaldo com estádios de futebol. Por esse mundo fora, com um passo de espera, aguarda o Neitzakir. E começa o jogo do Renato Silva. E a abordagem do primeiro avançado da Hungria foi Adam Zalai. E tentava, desde logo, a equipa da Hungria partir para o contra. Tenta arrancar a Diogo Jota. Ainda a lutar pela bola, mas chega, chega a primeiro. Fiola é um destro que joga ali no corredor esquerdo. Diogo Jota, vai Diogo Jota ainda ali na grandinha. Diogo Jota, o rebate e a defesa. De Golotti aparece a primeira situação de golo. Aos 5 minutos é Diogo Jota. Danilo, luta-se muito, luta-se muito naquela zona. Atenção a deixar Portugal que é o húngaro. Nelson Semedo. Está Nelson Semedo a manovrar bem naquela zona do terreno e a ser carregado. Bruno Fernandes para marcar o contra-belo livre. Diogo Jota, passeu sozinho. Bem batida esta bola. William, mas a bola a escapar. Ver três jogadores na mesma linha de passo, que aí será bem mais fácil. Diogo Jota, está Jota. Bruno Fernandes. E não consegue o Rafael Aperdeiro a captar a bola e a lançar do nosso lateral esquerdo. Era difícil esta receita. A bola agora na frente a tentar... A bola escapa novamente para os jogadores húngaros. E de facto... Se existe assim não pode ser. Virou completamente o boneco. É normal. Está a olhar para a bola, não vê o... Cristiano Ronaldo. Aí está Cristiano. Tenta passar Cristiano, não consegue. Há o corte do jogador húngaro sem falta. Não consegue, é calado. Pepe no lançamento para Cristiano Ronaldo. E o relaxe novamente. Mas ali um fora de jogo tirado ao capitão do...